Boa noite, sou a fellow Ingrid Santana, de Reabilitação Auditiva. Vou dar início aos casos clínicos. Oi, Ingrid, você melhorou da dengue? Melhorei, graças a Deus. Graças a Deus. Foi um surto bem grande, viu? Tá melhor? Mas estou melhor. Seja bem-vinda, Edvaldo. Obrigada. Então, nosso paciente é RR, sexo masculino, 50 anos, servidor público. Ele apresenta uma perda auditiva progressiva desde os 7 anos de idade. Usa desde os 37 anos apenas no lado direito. E queixava-se de flutuação na audição, influenciando por fatores emocionais. E desde os 47 anos de idade, ele estava se queixando de uma piora acentuada na audição. Atualmente, o diagnóstico dele na orelha direita é de perda auditiva neurosensorial de grau moderado. E na orelha esquerda, perda auditiva neurosensorial de grau profundo. Bom, durante a anamnese, ele se queixou de zumbido predominante no lado direito. E também de episódios de vestígio em há 3 meses, seguindo de uma piora na audição. A marca do aparelho dele é o FUNAC, áudio. E algumas observações que ele tem uma boa capacidade de desempenho do auditivo no silêncio na orelha esquerda. Mas ele é um paciente muito ansioso, principalmente com o pós-operatório. Durante a consulta, ele fez várias perguntas. É bem questionador. E é necessário essa necessidade da terapia de reabilitação. Durante os exames auditivos, nós podemos ver o exame audiometria de 2017. Ele já vinha prestando essa perda auditiva neurosensorial de grau moderado, na curva descendente. E na orelha esquerda, sem respostas, de grau profundo, né? E a audiometria mais recente desse ano, feita no Instituto, confirma. Não houve progressão dessa perda na orelha direita. E na orelha esquerda, ele continua sem apresentar nenhum sinal. Esse aqui foi a imitância, a imitância. Ele apresentou a curva tipo A em ambas as orelhas e a ausência dos reflexos ipsicontralaterais. No peate, na orelha esquerda, não apresentou nenhuma onda. E na orelha direita, apresentou a onda 3 e 5. Com latências absolutas. Nos exames de EOA, ele teve um dado inconsistente na orelha esquerda, porque ele apresentou, ele teve presença em 3 e 4 kHz, que esse resultado é incompatível com a audiometria dele. E na orelha direita, ele teve presença de todos os sinais. No ganho do AASE, teve um bom desempenho, limiares dentro da normalidade, reconhecimento das palavras e monossílabas de 96%, que é excelente, e reconhecimento das sentenças de 100%. Durante a avaliação fonoaudiológica, nós aplicamos os questionários TGI, sendo que ele apresentou, pontuou 10 no aspecto emocional, 11 no funcional, 7 no catastrófico, classificando como grau leve, uma qualidade de vida boa. No RUCOL, o teste físico pontuou 14,8, psicológico 15,3, relações sociais 14,6, meio ambiente 13,5, qualidade de vida 14, média tonal de 4,5 e totalizando 14,4. E no SSQ, ele pontuou a audição para fala de 2,6, e a audição espacial 3, qualidades aditivas 6,5, totalizando a média de 4. A nossa conduta, durante a consulta fonoaudiológica, ele optou pelo canso 2, preto, e permanecer quase na orelha esquerda. Só que ainda está faltando ele fazer o hint na orelha esquerda também. Esse foi o caso clínico que eu selecionei essa semana. Muito bom. Muito bom. Uma perda auditiva assimétrica. Ele vai usar o implante no ouvido direito? Não, na esquerda. A orelha esquerda que não estava apresentando nenhum sinal. Nenhuma... Volta lá na audiometria. Ok. Na última audiometria, mais recente. Não está voltando. Só um minuto. Não, está voltando. Está direito. Quer dizer, no finalzinho, Ingrid, você colocou o... Aí. Aze por vidro esquerdo, eu acho. É. Então, tem que corrigir. É aze na direita e implante na esquerda. Uma terapia bimodal. Isso. Perdão. Vou corrigir. Logo em seguida, o caso, o artigo, né, vai... Vou poder fazer um fechamento completo, né, desse caso com o artigo que eu vou apresentar posteriormente. É, é que, ó, tem razão, ó. Canso 2 preto na orelha esquerda e o Aze na orelha direita. Isso. Então, foi o erro meu. Então, terapia bimodal. Isso. Ok. Muito bom. Também, Ingrid, foi muito didática, muito bacana, apresentação muito clara. Obrigada. E agora vamos para os artigos científicos. Ingrid, já está aí, já pode apresentar o seu. Ok. Ok. Lembrando, a gente tem um limite de 10 minutos por apresentação. Não pode passar de 10 minutos, porque a gente quer discutir o artigo todo mundo. Pode ficar à vontade, Fernanda. Oi, gente. Boa noite. Queria fazer uma pergunta para a Jordana. Primeiro, Jordana, parabéns. Nossa aula foi muito rica, gostei bastante. Na Secretaria de Saúde, nós temos um índice bem grande, assim, de mães, né? Com VDRL reagente, né? Que fazem tratamento com a psilina, com a questão da sífilis. E a gente tem também os bebês, essas mães que fazem tratamento, porém algumas que não fazem tratamento também e que os bebês são submetidos logo depois do parto, no alojamento, ao tratamento. Com relação à triagem auditiva neonatal, não sei se você, na sua busca de artigos que você fez, se você encontrou alguma questão falando dos recém-nascidos, dessas mães que não fazem o tratamento. Assim, eu já busquei na literatura, o que eu encontrei é que, assim, as mães que tratam não precisa fazer um PEAT, por exemplo, né? Mas a gente aqui no hospital, eu faço PEAT em todos os bebês, que teve... Porque a gente realmente não sabe o trimestre que essa mãe teve, né? Às vezes os dados são confusos, assim, do que as mães apresentam pra gente. Aí a minha pergunta é se você achou alguma coisa, assim, referente na literatura sobre essa questão do recém-nascido com a mãe que tem não tratada. E que bebê nasce com VDRL reagente. Eu não cheguei a pesquisar em questão realmente disso, mas eu achei um protocolo que foi lançado recentemente sobre a questão do tratamento com a sífilis. Só que eu não cheguei a ver se realmente cita essa questão do tratamento dessas mães que ocultam por não fazer o tratamento. Mas eu vou dar uma olhadinha e ver se eu acho, ou vou te passar o protocolo que foi lançado recentemente. Tá. E a minha pergunta seria agora pros doutorinhos. Se vocês já pegaram alguma criança... A gente tem um caso, doutor Faez, de implante bilateral de uma criança que, assim, elas não fizeram avaliação genética, mas a mãe teve sífilis, foi tratada na gestação. E eu queria saber, assim, se é comum, assim, vocês receberem crianças de mães não tratadas. Fernanda, olha, não é mais comum, porque o tratamento da sífilis, ele é muito simples e hoje todo mundo tem acesso. Mas é possível e continua existindo. Esses quadros de surdez profunda, bilateral, por sífilis congênita, assim, é possível, ainda existe, mas não é comum. Eu não me lembro de nenhum caso, nenhum dos nossos casos aqui, e também não me lembro de nenhum desses casos fora que eu implantei e que o diagnóstico foi sífilis congênita, entendeu? Entendi. Mas, na doutor Faez, na secretaria, é muito comum. Aqui na maternidade que eu trabalho, assim, nós temos... É um hospital de pequeno posto, nós temos 300 bebês nascimentos mês. Só essa semana, por exemplo, tem dois bebês que estão em tratamento. Então, a gente tem... Não, não. Então, mas é comum a infecção. Isso. Não, é a infecção. Se ela gerar a perda auditiva, neurosensorial, profunda, bilateral, para que o bebê tenha indicação de implante coclear, é mais raro, porque, como, Fernanda, esses bebês todos são testados, né? Não, sim. Essa pergunta do pós, né, na alta, eu não consigo. Por isso que eu não sei se vocês, com certeza, recebem muito mais, esses crianças. E aí, eu sempre fico na dúvida, assim, desses bebês, se pode desenvolver, não sei, uma perda progressiva. É uma dúvida, assim, quando eu fico pensando nesses bebês. Se não tratado, a sífilis terciária, que é aquela que não é tratada, ela vai evoluindo com uma perda auditiva neurosensorial progressiva, e pode evoluir com perda profunda bilateral. Mas, o que é mais comum é o citomegalovírus, né? Porque esse, sim, é latente, não gera tantos sintomas, e vai gerando uma perda auditiva neurosensorial progressiva. Já a sífilis, ela é testada em todas as crianças, nos hospitais públicos, e tratada. É, os bebês não saem sem o tratamento. Mesmo as mães moradoras de rua, por exemplo, os bebês só saem, só tem alta após o tratamento. Mas a minha pergunta é, esses que tiveram, por exemplo, que a mãe não tratou, e tratou no alojamento, né? Se esses bebês, não sei, assim, questão de duvido, ficassem alguma questão de perda progressiva futuramente. Porque, pelo protocolo, esses bebês... Se foi tratado no alojamento, e ela foi curada, se ela foi tratada no alojamento, mesmo que a mãe não tratou, transmitiu para o filho... Isso. E aí, mas o filho foi tratado, ela é diferente da citomegalovírus. Então, assim, hoje, o nosso maior inimigo não é mais a sífilis, é o citomegalovírus, causando uma perda auditiva neurosensorial progressiva. Ela é latente, e ele é meio que assintomático, e muitas vezes passa desapercebido, e o paciente evolui com perda auditiva neurosensorial progressiva. Então, assim, respondendo a tua pergunta, o bebê tratado no alojamento adequadamente, ele não evolui com perda progressiva, só evolui se ele não for tratado adequadamente, e evolui para uma sífilis terciária. Tá, essa era a minha dúvida. Obrigada, gente. E esses bebês, eles têm indicação de Bera mesmo, que é a infecção intraútero, né? Tó, tó, né? Todo tempo para o Bera. Tem que fazer, tem que fazer. Ingrid, pode apresentar o teu artigo. Dez minutos. Ok, contando, então. Boa noite, novamente. Vou apresentar o artigo, uma tradução unilateral seria dispositivos adjetivos para perda unilateral sensório neural perdão, vou começar de novo o tema do artigo dispositivos adjetivos para perda unilateral sensório neural de severa profunda em adultos uma revisão sistemática e uma análise uma meta-análise Bom, o início dessa surdez unilateral na idade adulta ela é bem frequente, súbita e idiopática e ela pode acabar potencializando ela pode acabar impondo desvantagens para esse indivíduo principalmente nas situações que ele esteja em eventos ruidosos causando dificuldade de compreensão no ruído e de localização sonora E existem algumas formas que podem melhorar essa percepção do lado prejudicado sendo elas a utilização de aparelhos auditivos que vão regirecionar o sinal do sinal para o ouvido contralateral não comprometido próteses ancoradas no osso para perda auditiva neurosensorial e unilateral com sistema CROSS e recentemente a implantação do implante coclear para a restauração da audição binobral Esse artigo tem como objetivo uma revisão sistemática da literatura e uma meta-análise realizada para verificar se há evidências dos aparelhos de dispositivos auditivos para a melhoria das habilidades auditivas sendo elas de localização ou a percepção de fala e da qualidade desse indivíduo como um todo com essa perda neurosensorial de severa profunda O artigo ele utilizou as bases de dados da Medline Embase PubMed Cochrane Databases e outras bases de dados que foram pesquisadas usando software Eles pegaram todos os os artigos publicados desde 1946 até o ano de publicação desse artigo que foi 2015 e utilizaram como os critérios de seleção picos A população que eram as pessoas com limiares auditivos limiar tonal médio de abaixo de 30 dB em uma orelha e na outra acima de 70 dB com gap de até 10 dB em S Seriam a comparação de qualquer aparelho auditivo Poderia utilizar ele estava utilizando também a comparação de aparelhos auditivos contra dispositivos placebo com com CROS sem CROS e a percepção de fala no silêncio no ruído na qualidade de vida também foi importante para isso e como todo o desenho desse estudo foram os ensaios controlados e os estudos sobre ser vacinais prospectivos nesse aqui é o fluxograma de inclusão dos artigos selecionaram um total de 778 artigos foram identificados nessa pesquisa mas apenas 27 foram incluídos nessa revisão desses 27 artigos apresentaram muitas heterogeneidades nesse desenho e aplicaram a meta-análise e foi dividida uma percepção de fala foram divididos esses estudos basicamente em percepção de fala no silêncio e no ruído aqui foram alguns resultados e eles utilizavam em consideração a percepção a percepção no ruído e no silêncio sendo que não houve nenhuma evidência de que os dispositivos CROS ou implante cocleiais poderiam oferecer benefícios de percepção de fala no silêncio ou em comparação com qualquer outro aparelho e no ruído essas evidências elas se mostraram mostraram que o CROS ele tinha uma prevalência positiva benéfica quando o sinal ruído era positivo nesse estudo também ele ainda não levou em considero ele não não validou ele apontou que havia que havia faltas de evidências científicas para indicação do implante coclear devido a variação da metodologia o outro o outro ponto também avaliado e achado foi sobre a lateralização e a localização e a qualidade de vida sendo que a localização desses pacientes também sugeriu que as pesquisas sugeriram que o redirecionamento desse sinal para a orelha boa não melhoraria a localização e em relação a qualidade de vida esses dispositivos incluindo o implante coclear eles iam trazer benefícios passando para a discussão o estudo examinou o antes e o após de conhecer aos pacientes o dispositivo que redirecionava os sons para a orelha ruim para da boa redirecionava os sons da orelha ruim para a boa podendo analisar que as evidências das várias intervenções identificadas eram escassas no entanto essa meta-análise sugeriu que o uso do croce poderia melhorar a percepção de fala de fala no sinal ruído e a evidência seriam consistentes quanto os benefícios do implante e nesse artigo eu trouxe que não haveria evidências consistentes quanto os benefícios do implante coclear a percepção de fala e localização sonora porém eu reforço esse artigo de 2015 eu trouxe algumas citações de artigos mais recentes de 2020 e 2018 só que foram feitos em crianças com perdas com surdez unilateral e comprovou sugeriu dados positivos para o uso de implante elas tiveram bom desempenho de fala e essas crianças elas conseguiram restaurar a sua edição bilateral refinando de acordo com os estudos e no estudo da Gordom 30 crianças com surdez unilateral receberam implante coclear e continuaram usando de forma consistente com sinais corticais positivos após esses meses de cirurgia é isso obrigada muito obrigado Ingrid alguém tem algum comentário sobre esse artigo científico eu tenho uma pergunta Ingrid ele ele fala alguma coisa de resultado com a relação sinal-ruído negativa ou só positiva ele fala com a relação sinal-ruído negativa mas ele aponta que não tem não foi suficiente toda a busca que ele fez foi inconsistente que nenhum aparelho tanto não pode falar desculpa volta os slides mostra pra gente tá ok tá aqui nos resultados bom tanto eles fizeram eles fizeram umas combinações do cross usando cross e sem nenhum aparelho usando a condição de via óssea e a condição de via aérea usando implante coclear e sem nenhum outro dispositivo e o implante coclear com cross e nessas situações eles colocaram em situações de silêncio e de ruído só que a única único benefício que eles encontraram nessa revisão sistemática foi apenas situação de ruído que eles apresentaram um benefício aéreo ósseo quando haveria quando estava o sinal de ruído negativa tá entendi beleza obrigada viu mais alguém quer fazer algum comentário fazer alguma pergunta pra Ingrid eu tenho mas não é pra Ingrid não é pra pra vocês doutor Rimos como a gente não faz programação do aparelho de amplificação sonora e o sistema cross quem faz essa programação pessoal dessa área do aparelho queria saber se é comum os pacientes usarem cross realmente eu não sei é uma coisa que a nossa realidade é muito mais na parte dos implantes e se os pacientes que vocês têm se usam ficam bem adaptados porque nos estudos o que a gente vê nos estudos os pacientes realmente podem desenvolver questão de localização mas não de binuralidade e alguns estudos e no congresso também eles falaram muito que o cross pode atrapalhar mesmo na relação sinal ruído aí eu queria saber se é comum se não é na prática clínica Fernanda olha eu eu queria até realizar um trabalho nosso para a gente comparar a melhora da qualidade de vida de pacientes com surdez no lateral usando o cross quando comparados por exemplo aqueles nossos pacientes que fazem uso de prótese ou acham corada que em ambos os casos não é binuralidade é bilateralidade só que os pacientes eles o brasileiro é diferente do europeu e do norte-americano não sei se você percebeu quando a gente vê esses estudos científicos na Europa nos Estados Unidos eles usam muito o cross e do ponto de vista de praticidade você evitar a cirurgia assim é uma opção é uma opção para a perda auditiva unilateral só que no Brasil eu faço essa opção e sugestão e indicação para todos os meus pacientes antes de pensar no implante coclear por exemplo pensando na binauralidade ou na prótese acham corada pensando na bilateralidade só que os pacientes não querem porque eles falam pô peraí eu vou usar aparelho auditivo na orelha boa também não quero aí assim eu tenho eu tenho uma porção de pacientes que usa cross são satisfeitos mas é uma porção pequena Fê a minha a minha experiência no SEAL né e e é positivo assim a resposta costuma ser bem boa para crianças também Alice então para criança eu não tenho experiência para te dizer eu até tem tem umas duas ou três que eu arrisquei indicar lá mas eu não tive retorno para te dizer Fê e você sabe me dizer se os pacientes que usam cross e tem zumbido como é que eles ficam se eles continuam se mantém se tem uma boa adaptação eu acho que o zumbido não atrapalha adaptação né mas o contrário também também não sei te dizer não tenho não tenho nenhuma impressão se o cross ajuda no zumbido eu tenho a sensação que a resposta é igual de aparelho auditivo mesmo Alice você tem tido alguma dificuldade para aprovar o cross no SUS para paciente com perda unilateral não a gente fez um a gente faz uma carta explicando sabe que apesar da perda ser unilateral ele precisa de dois aparelhos e aí aí usa os dois aí usa os dois mas tem dificuldade não fez burocrática não doutor Faez mas a gente poderia fazer o estudo fazendo cross e implante para receber aparelhos de amplificação sonora através do Cial que é a nossa via mais rápida pode falar Fernanda sobre a pesquisa que você falou a gente podia comparar a implante o implante na perda no lateral cross e a prótese acho ancorada a gente poderia talvez fazer até aproveitando que a Alice está aí fazer algum potencial de longa latência esses estudos já foram feitos muitos desses estudos o que a gente tem que fazer é revisitar eles e ver se eles falharam em desenvolver um ensaio clínico randomizado adequado e aí a gente pode corrigir isso mas tem muitos estudos já publicados sim mas doutor Faís sabe o que eu estava conversando com o áudio com o áudio ligado e deixando a televisão ligada Laura desliga o áudio de quem está deixando esse vídeo ontem eu estava conversando com as meninas doutor Faís a gente tem observado muito nos resultados das pesquisas que a gente está fazendo e na clínica muitos pacientes por exemplo nós temos pacientes adultos que dizem estar super bem adaptados e que mostram estar bem adaptados mesmo com o implante coclear mas quando comparamos o desempenho deles com os estudos internacionais que mostram o que seria um teste bom de percepção de fala eles estão aquém então assim mesmo tendo muitos estudos talvez a gente tentar mostrar a realidade aqui do nosso país porque é diferente os resultados são muito diferentes dos países principalmente de primeiro mundo então unilateral ou perda bilateral não o que eu estou falando de uma forma geral que a gente tem observado através de uma alta percepção do nosso paciente em relação os pacientes relatam estou muito bem adaptado a gente observa que o paciente fala ao telefone tem um bom reconhecimento de que fala eu estou perguntando qual paciente quem tem perda bilateral ou unilateral não você falou que já tem muitos estudos mas assim a gente não tem esse estudo no Brasil então a gente poderia mostrar a nossa realidade eu estou falando no nosso centro no caso de perda unilateral unilateral isso unilateral entendi perda unilateral é não eu acho mostrar a nossa nossa realidade isso é importante vamos pensar sobre isso a gente fazer uma análise comparativa de eficácia e melhora da qualidade de vida muito bem vamos passar para o próximo artigo Jordana é a que vai apresentar ou é a Débora eu posso apresentar também o meu então pode ir Natália vocês estão vendo minha tela estamos sim Natália então agora vou passar para a apresentação do artigo o artigo que o doutor Faes me enviou foi esse aqui ele foi publicado na Autology Neurotology em 2021 se a gente fosse traduzir esse título dele ficaria algo assim a melhora da discriminação em pacientes com perda neurosensorial estável após a injeção intratimpânica do FX322 e é um estudo fase 1B um estudo ainda inicial como introdução desse artigo ele fala um pouquinho sobre essa parte epidemiológica da perda auditiva ele fala que estima-se que 1.1 bilhão de pessoas estejam sob risco de perda auditiva incapacitante em todo o mundo e que a perda auditiva neurosensorial crônica essa perda geralmente progressiva de muito tempo ela é responsável por cerca de 90% desse déficit sensorial a etiologia é bastante variável muitas vezes ela é multifatorial podendo ser causada por ruído por químicos as drogas autotóxicas por infecções virais também pelo envelhecimento no caso da presbiacusia e ele comenta sobre essa habilidade que muitos vertebrados tem assim como pássaros répteis de regenerar as células ciliadas espontaneamente para restaurar a audição após um dano então depois de um insulto por exemplo viral ou químico eles conseguem regenerar essas células ciliadas e o mesmo não ocorre nos mamíferos as células progenitoras que produzem as células ciliadas durante o desenvolvimento embrionário nos mamíferos elas até persistem na vida adulta mas elas são quiescentes então elas não tem função até o momento e ele fala que trabalhos publicados anteriormente sugeriam que essa substância o CHIR 99021 que é um inibidor da glicogênios sintase quinase 3 associado com o ácido valpróico que a gente sabe que é um anticonvulsivante eles atuam cineticamente para ativar a proliferação de células progenitoras cocleares quiescentes em mamíferos para justamente ativar essas células para que a gente possa fazer essa regeneração e a transdiferenciação dessas células ciliadas poderia melhorar os limiares auditivos então tinham resultado já sugerindo isso em estudos em animais embora estudos em humanos ainda não tivessem sido divulgados até então até a data desse trabalho e essas duas substâncias essa associação ela é apelidada de CV né que seria o C do primeiro composto e o V do ácido valpróico e o CV ele foi formulado para o uso humano como um poloxâmero termorreversível que pode ser injetado intratimpânico na sua forma líquida e que ele faz uma transição para gel quando está na orelha média permitindo uma difusão prolongada na cóclea esse poloxâmero do CV é que é chamado de FX322 e aí ele comenta que como hoje a gente não tem terapias farmacológicas que sejam aprovadas para a perda auditiva neurosensorial crônica justamente por isso o objetivo desse trabalho foi de caracterizar o perfil farmacocinético coquear do CV inicialmente em cobaias que eram porcos da Índia mas esse trabalho ele tem alguns momentos né então num segundo momento fazer a medida do FX322 em amostras de perilinfumano após a injeção intratimpânica e num terceiro momento fazer o estudo em si de avaliação de segurança e também dos resultados audiométricos da aplicação intratimpânica do FX322 em humanos selecionados com perda auditiva neurosensorial crônica então eu vou destrinchar um pouquinho mais o desenho de estudo e cada uma dessas etapas então na primeira etapa essa avaliação das cobaias nos porquinhos da Índia eles avaliaram distribuição tanto espacial quanto temporal da droga na orelha média e na cóclea e os perfis de eliminação da substância também na segunda etapa eles fizeram dosagem das substâncias do FX322 em amostras de perilinfumana após o uso intratimpânico que foram coletadas de pacientes que estavam sendo submetidos a implante coquear eu vou explicar direitinho como é que foi essa metodologia e na terceira etapa aí sim eles fizeram o tratamento como forma de intervenção foi um ensaio clínico de fase 1b que é aquele estudo inicial o primeiro estudo que se faz em humanos é a fase 1 para avaliar a segurança e uma eficácia inicial com N pequeno randomizado duplo cego e placebo controlado com aplicação unilateral do FX322 intratimpânico então na primeira etapa nas cobaias foi feito o estudo farmacocinético dessa substância ela foi aplicada por vir intratimpânica e foi deixada lá por 3 horas e esses estudos farmacocinéticos foram importantes para calibrar um modelo de computador que prediz a distribuição da droga ao longo do comprimento coclear com o tempo isso para permitir a formulação de parâmetros chave para a entrada do fármaco na orelha média e também para a eliminação da perilinfa para que se pudesse estabelecer então um modelo para seres humanos né então os modelos estabelecidos para as cobaias foram ajustados de acordo com a anatomia humana que a gente sabe que a cóclea humana não é igual a cóclea das cobaias e com isso eles conseguiram fazer um modelo preditor de como é que seria a entrada da droga no ouvido humano o tempo médio na orelha média a taxa de entrada na perilinfa por minuto depois quando eles passaram para essa etapa dos humanos da coleta e análise da perilinfa humana como é que eles fizeram isso então eles fizeram a injeção do FX-322 0,2 ml por vintra timpânica e o paciente ficou com essa substância lá dentro por 60 a 79 minutos que foi o tempo que eles estavam fazendo a mastoidectomia para submeter esse paciente ao implante então na verdade já era um paciente com uma perda que tinha indicação de implante eles fizeram a injeção intratimpânica e aí foram lá para a mastoide fizeram a mastoidectomia cortical a tifonatomia posterior e depois que eles fizeram essa etapa eles voltam lá e coletam remanescente de FX-322 que ficou ali na região da orelha média para análise aí eles irrigam fazem sucção para tirar aquela substância dali para não ter nenhuma repercussão a posteriori e a perilinfa foi coletada na hora da abertura ali da janela com um capilar de microvidro que são esses tubinhos assim fininhos antes de colocar o eletrodo do implante e essa perilinfa foi analisada por cromatografia líquida de alta pressão com método de detecção de espectrometria de massa e aí eles conseguiram fazer os modelos as análises e o estudo em si esse fase 1b que ele fala como é que ele foi conduzido então o local foram pacientes de três clínicas particulares de otorrinolaringologia nos Estados Unidos os pacientes eles tinham alguns critérios eles tinham que ter de 18 ou 65 anos diagnóstico de perda auditiva neurosensorial crônica variando de leve a moderadamente severa a média tritonal não podia passar de 70 decibels a perda ela podia ser em uma ou em ambas as orelhas mas se ela fosse bilateral o tratamento seria na pior orelha ela tinha que estar estável com uma variação menor do que 10 decibels em todas as frequências por seis meses e para excluir tentar pegar mais as causas cocleares excluir as causas neurais eles queriam que os pacientes tivessem uma história médica consistente com uma perda súbita uma surdez subtidiopática ou uma perda induzida por ruído e que não tivessem sintomas vestibulares significativos e aí eles fizeram a randomização o estudo cegado tanto o examinador quanto o paciente e o placebo era feita a instilação de soro fisiológico na orelha o desfecho primário que eles avaliaram foi de segurança e eles estabeleceram com a estatística que para isso eles precisavam de um N de 23 pacientes então foi essa amostra que eles utilizaram para esses pacientes que foram submetidos a esse estudo inicial eles fizeram exames de sangue antes da dose do FX322 e até 24 horas após a injeção para medir se houve alguma exposição sistêmica e os indivíduos também foram monitorados em relação a eventos adversos submetidos a exame físico geral completo e otorrinolaringológico sinais vitais eletrocardiograma e outros exames laboratoriais clínicos e com relação a esse desfecho secundário de melhora auditiva foram feitas avaliações audiométricas tonais e vocais tanto lá na triagem na seleção desses pacientes quanto no dia que aplicou intratimpânico e depois em todas as visitas então eu coloquei aqui essa figura para exemplificar para mostrar melhor como é que foi esse follow-up então aqui antes né tinha que ter um intervalo de menos de um mês antes do início do estudo ele tinha que ter passado por toda essa avaliação depois no dia da injeção intratimpânica 15 dias após 30 dias após 60 e 90 dias após e foi feita uma análise estatística em cima disso e os resultados e os resultados então como um primeiro resultado eles encontraram que as concentrações das drogas nas amostras retiradas do nicho da janela redonda diminuíram com o tempo de acordo com curvas exponenciais que são essas curvas que a gente pode observar aqui nas figuras A e B sendo que essa aqui é do nosso C né e essa aqui é do ácido valpróico e a meia vida de eliminação foi de 54,4 minutos e aqui de 48,6 minutos A maior concentração de ambos os componentes foi encontrada nas amostras originárias das regiões basais e foi diminuindo apicalmente que é o que a gente consegue ver nesses gráficos então aqui para a nossa substância C e aqui para a nossa substância V a gente vê essa distribuição ao longo da escala timpânica aqui está a região da base em que a gente vê que a distribuição a concentração é bem alta e aqui na região do ápice onde ela é zerada isso foi esse gradiente né ele foi mais pronunciado para o ácido valpróico que praticamente não está presente no ápice e foi um pouco menos intenso mas também foi observado um padrão parecido na substância C e como é que foi feita essa randomização dos pacientes então eles fizeram uma busca inicial de 38 pacientes elegíveis mas que após avaliação acabaram excluindo alguns e ficaram com esse N de 23 que era o N que eles precisavam para determinar a segurança e eles dividiram em dois grupos um grupo de baixo volume e um grupo de alto volume esse volume é da quantidade de substância injetada na orelha média então 11 pacientes receberam baixo volume 12 pacientes receberam alto volume o baixo volume era 0,05 ml e o alto 0,2 e aí a gente tem a distribuição aqui de quais receberam a substância e quais receberam o placebo dos dois grupos todos completaram o estudo e o follow up então teve perda de pacientes durante esse segmento e com relação aos resultados também dos eventos adversos que era uma das coisas que eles queriam avaliar tolerabilidade a dose intratimpânica uma dose única que foi o que foi testado foi bem tolerada os efeitos adversos foram leves e transitórios e a gente tem aqui então eu marquei os principais eventos adversos foram um desconforto na orelha no momento da aplicação em 47% dos pacientes e uma queixa mais importante de dor em 30,4% dos pacientes as outras queixas tiveram uma porcentagem bem menor de acometimento um único paciente ele ficou com perfuração da membrana timpânica mas essa perfuração fechou espontaneamente depois ao longo do segmento e de forma geral então não houve detecção sistêmica não houveram efeitos colaterais sistêmicos com relação à amostra de perilinfo em humanos essa foi a concentração que eles encontraram das substâncias então uma concentração mais alta de ácido valproico foi encontrada na perilinfo humana em comparação com a substância C embora ambos tenham sido encontrados em concentrações consideradas ativas e eles encontraram que quatro indivíduos tratados com FX322 tiveram melhorias clinicamente significativas no reconhecimento de palavras após essa injeção intratimpânica contra nenhum indivíduo tendo melhorado no grupo placebo e ele colocou aqui a performance desses digamos assim desses quatro indivíduos de destaque que tiveram os melhores resultados nesse gráfico nessa tabela então a gente está vendo aqui na primeira linha que eu marquei em rosa esse indivíduo ele saiu de 28% de discriminação aqui no silêncio para 68% e ele saiu de 19% para 33% de reconhecimento de palavras no ruído o segundo indivíduo ele saiu de 14% e foi para 32% no silêncio mas ele se manteve em 26% no ruído o terceiro indivíduo foi de 40% para 78% no silêncio e de 26% para 40% no ruído e o quarto indivíduo foi de 52% para 94% e de 47% para 57% aqui no ruído então esses foram os resultados de destaque que eles tiveram aqui mostrando de forma geral né o resultado de todos os pacientes tratados então a gente tem a comparação do grupo placebo com o grupo tratado com a droga ativa e a gente vê que aqui a droga ativa né ela está acima da linha de base e houve um incremento médio de 18,9% com p-valor de 0,029 ou seja com significância estatística contra o placebo que está aqui próximo da linha de base não teve significância estatística aqui a gente está vendo também a média da porcentagem dessa mudança na linha de base aqui em azul para a substância ativa em preto para o placebo e esses outros dois gráficos estão mostrando para a gente as palavras no ruído então houve uma melhora média da relação sinal ruído de 1,3 decibels com p-valor de 0,012 significância estatística para a substância né para o FX322 que é esse gráfico de cá a gente está vendo essa linha azul que é após 90 dias do tratamento esse incremento que aconteceu e a comparação com o placebo né que embora tenha tido um discreto aumento aqui de 0,1 decibels o p-valor não teve significância estatística então a discussão que ele traz né que as medicações que as medições e a modelagem da farmacocinética na cóclea humana indicaram que ambos os agentes ativos do FX322 tiveram bons níveis na região da espira basal da cóclea e essa é a região que era considerada a região de regeneração das células ciliadas então era o local onde eles deveriam chegar a entrada das drogas na cóclea aconteceu independentemente das características anatômicas da orelha média então presença de pseudomembranas não atrapalhou saliências ósseas no início da janela redonda também não atrapalharam a entrada e que a aplicação intratimpânica encontrou melhorias na discriminação na ausência de melhorias significativas nos limiares tonais então esse é um dos resultados que ele discute né que isso sugere que essa terapia ela tem um potencial para regenerar células ciliadas externas e isso poderia restaurar a tonotopia coclear perdida e melhorar a inteligibilidade mesmo sem melhorar de forma efetiva os limiares tonais e o uso intratimpânico ele resultou numa maior concentração do fármaco na porção basal da cóclea como a gente já comentou gerando um gradiente decrescente ao longo da escala timpânica em direção à região apical que codifica as frequências mais baixas consistente com o que foi encontrado nos resultados em humanos né em que vários indivíduos tratados com a substância tiveram aumentos de até 10 decibels nas frequências de 8000 hertz né então frequências que estão nessa região e ele fala ainda sobre essa melhora da discriminação nesses pacientes sugerindo então que a região basal é que afeta de forma mais importante a inteligibilidade da fala então a conclusão desse trabalho foi de que esse é o primeiro estudo fornecendo evidências concretas de um novo tratamento farmacológico para essas perdas auditivas neurosensoriais crônicas e que os dados desse estudo eles apoiam a segurança da injeção intratimpânica e também demonstraram melhorias no reconhecimento de fala mas que como esse é um estudo inicial um estudo para avaliação de segurança com N pequeno mais estudos são necessários com populações maiores com dosagens repetidas e também com tempo de acompanhamento um follow-up mais longo para caracterizar melhor a evidência e os resultados desse tratamento e era isso Natália eu queria que você me mostrasse o cegamento desse estudo no material e métodos ele descreve direitinho como foi feito o blinding não ele fala que foi cegado mas ele não explica detalhadamente como é que foi cegado Natália por que que eu estou falando isso eu descobri através de algumas pessoas até teve uma das pesquisadoras dessa droga que ela declara conflito de interesse que participou diretamente desse projeto que esteve conosco no Uruguai e eu estava buscando no portal dessa droga e dessa empresa que chama Frequency Therapeutics resultados da fase 2 todo mundo sabe que a fase 1 avalia segurança apenas isso você avaliar a segurança de glicopeptídeos inseridos na membrana timpânica fala sério a gente faz aplicação intratimpânica de várias drogas isso há décadas e isso sempre foi seguro a gente usa para corticoterapia intratimpânica gentamicina intratimpânica e é seguro então assim essa fase 1 você viu o N como é pequeno? 23 é muito pequeno avaliou ok segurança teve uma perfuração e que depois regenerou espontaneamente e ficou bem então tá é seguro ok sabe por que eu estou falando isso? essa essa droga já passou pela fase 2 e foi é catastroficamente decepcionante e aliás eles até pararam a fase 2 por que? a fase 2 avalia eficácia e tem que ter um N grande é agora a pergunta que eu faço por que que na fase 1 que tenderia a avaliar segurança o grupo o grupo de estudo realmente teve essa melhora tão importante tão assim tão nossa você viu você acabou de ditar aí que a gente saiu de índice de reconhecimento de fala de 20 30 foi a 70 não foi? vou voltar lá mas foram resultados muito marcantes assim muito marcantes e muito promissores aí eu estou pensando quais foram os vieses desse trabalho que justificam tamanha assim puxa uma melhora tão marcante em relação ao grupo controle que teve grupo controle teve o placebo você viu que no placebo ninguém melhorou percebeu que no placebo não teve nenhuma melhora de reconhecimento de fala nenhuma melhora de discriminação enquanto que no grupo de estudo tiveram vários indivíduos com uma melhora marcante eu me pergunto será que não foi falha no cegamento ou seja aquele indivíduo ele 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 sabia que ele estava no placebo o cegamento não foi tão eficaz assim e o indivíduo sabia que estava no grupo de estudo aquilo ali por si muitas vezes faz o paciente ter uma super concentração e muitas vezes o próprio examinador também não foi cegado quer ver a melhora é e ele quer ver a melhora e aí entendeu ele faz de tudo ali pra ajudar e talvez justifique porque agora a fase 2 foi tão decepcionante esse artigo ele foi publicado recentemente que leva um tempo pra pra publicar a fase 2 eu acho que eles não vão publicar eles vão reformular o estudo eles não vão seguir adiante com a fase 2 eles não vão publicar por enquanto então assim uma coisa pra se pensar o Faeis mas você sabe da fase 2 porque você conversou com a autora então é uma do e se você der um google Alice tem uns tem já uns uns escapes sabia e uma das co-autoras esteve conosco no Uruguai comentou isso entendi é uma das pesquisadoras que foram que estão coordenando liderando esse projeto aí e aí tá esse bafafá no mundo inteiro mídia social todo mundo discutindo o FX 322 e assim eu não sei para pra pensar é eu não sei eu tô muito desconfiado em relação a isso aí e quando ela me falou eu falei nossa a gente precisa estudar a o artigo o que foi publicado apresentado porque nossa muita coisa envolvida as ações dessa empresa explodiram quando publicaram esse artigo é da Autology Neurotology de quando Natália? 2021 de que mês? deixa eu olhar aqui entendeu Alice tem muita coisa envolvida entendo de agosto de 2021 é de agora de agosto de 2021 tem menos de um ano e aí isso foi parado as mídias sociais brasileiras estão divulgando esse artigo não o da fase 2 que ainda não foi publicado eu é não sei eu eu não sei se isso simplesmente você injetar células tronco ou uma matriz que estimula células totipotentes simplesmente jogar na orelha média e acreditar que isso por difusão passiva vai entrar no giro basal da cópia e o paciente vai ter melhor melhora da discriminação é muito rudimentar é um desconhecimento muito grande da fisiopatologia vamos esperar vamos esperar a publicação da fase 2 depois depois Alice Oi e Natália depois entrem no portal dessa empresa e e dá um google da droga depois vocês vão ver chequem isso aí não tá não sei tô meio desconfiado vou olhar aqui deixado vamos seguir adiante o Lucas tem o Lucas tem apresentação também de uma nova droga pra reabilitação auditiva boa noite estão conseguindo ver a tela estamos sim Lucas ok então vamos começar a apresentação a gente vai gastar mais ou menos 14 minutos é uma nova droga que está em estudo fase 3 é o AM111 já avaliando eficácia e segurança no tratamento da perda auditiva súbita unilateral foi um estudo duplo cego randomizado placebo controlado publicado em junho de 2019 um estudo multicêntrico patrocinado pela Auris Medical publicado na Optology e Neurotology no fator de impacto 2311 uma revista hoje paralisadores falando um pouquinho da questão da doença em si ela é uma perda auditiva neurosensorial súbita idiopática então o paciente tem um decréscimo hipoacusia em pelo menos três frequências contíguas em uma instalação que dura até 72 horas então o paciente tem perda de audição associado ou não à zumbida associado ou não à vertigem uma doença tem uma incidência nos Estados Unidos aproximadamente de 27 em 100 mil habitantes no Japão de 61 a 100 mil e na Alemanha de 165 a 265 por 100 mil habitantes o trabalho coloca que hoje o tratamento preconizado é a corticoterapia porém faltam evidências inequívocas que esse tratamento medicamentoso é realmente ele tem realmente um potencial muito bom então eles vêm apresentando o brimaptide que é o AM111 é uma medicação composta por 31 aminoácidos que tem por objetivo de vir uma enzima chamada JNK no canto inferior direito a gente consegue ver mais ou menos um esquema do que seria isso a JNK é uma enzima presente dentro da célula que ativa algumas caspases e isso leva a morte celular programada leva a apoptose é uma enzima que é ativada quando existe alguma injúria celular portanto o brimaptide faz a inibição dessa enzima impedindo então a apoptose hoje a apresentação da droga é na dosagem de 0,4 mg por ml e de 0,8 mg por ml o estudo foi um estudo multicêntrico em 51 locais de recrutamento em 10 países europeus e asiáticos duplo cego randomizado e controlado por placebo foram divididos os pacientes em 3 grupos 1 para 1 para 1 em um grupo que teria a apresentação da droga em 0,4 mg 0,8 mg e o placebo foi um estudo registrado no clinical trials da União Europeia sobre esse número a população de pacientes eram pacientes de 18 a 65 anos que tinham uma perda auditiva da súbita idiopática unilateral que respeitava o critério de 3 frequências em até 72 horas a média dos pacientes é que eles tinham um linear auditivo em 60 decibel e uma perda média de 40 os critérios de exclusão do trabalho foram perda auditiva subta idiopática bilateral perda auditiva aguda induzida por ruído trauma bárico TCE perda auditiva congênita perda auditiva autoimune induzida por radiação nos últimos 2 anos que o paciente tenha sido exposto hidropsia endorifágica ou diagnóstico de MENIE otite média crônica neurinoma acústico otosclerose suspeita difícil operinha enfática ruptura de membrana timpânica infecção ativa por HIV hepatite C ou B ou F exóster otite média ou anormalidades externas ou relevante do timpan não eram critérios de exclusão mas não foram incluídos no trabalho mulheres que estivessem amamentando grávidas ou mulheres que planejavam gestação durante o estudo ou aquelas que estivessem em idade fértil mas não tinham um método contraceptivo eficaz ou porque não queriam ou porque não tinham acesso ao método no estudo esses 51 centros recebiam os pacientes e eles eram então randomizados em 3 grupos isso já no deserto diagnóstico eventualmente alguns pacientes não preenchiam necessariamente os critérios de inclusão que era uma perda nas 3 frequências e de co-instalação em até 72 horas esses pacientes poderiam então ser reavaliados em 24 horas se preenchesse os critérios poderiam participar do estudo esses eram os 3 grupos de randomização como a gente falou placebo dose de 04 e dose de 08 a droga do estudo ela foi idêntica em aparência para doses ativas e placebo e não revelou diferenças durante a administração as drogas eram disponíveis aos locais de estudo em kits numeráticos idênticos cada um contendo uma seringa de dose única o placebo continha apenas o veículo que era principalmente o ácido hialurônico os procedimentos os pacientes eram então avaliados no dia 0, 3, 6, 28 e 91 em todas as avaliações principalmente na primeira em relação ao exame físico era feito um exame físico geral sinais vitais hematologia bioquímica e teste de gravidez urinária em casa de mulheres em cada visita em relação a valores audiológicos eram pesquisados limiares auditivos reconhecimento de palavras pesquisa de um estagno espontâneo intensidade subjetiva do zumbido e teste de rômbio os limiares auditivos pesquisados na audiometria eram os clássicos 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 4000, 6 e 8 tanto via aérea quanto via óssea era realizado um sacramento contralateral se houvesse uma diferença interaural aérea ou óssea acima de 50 em caso de ausência de resposta o limiar foi fixado como 120 independente se era maior ou não o índice de reconhecimento de palavras era determinado para ambas as orelhas com nível de estímulo de ruído de volume de 80 foi explicado ao paciente o que era zumbido como era o conceito de zumbido e pedido que em cada avaliação o paciente atribuísse uma nota ao zumbido que variava de 0 a 10 sendo 0 ausência de zumbido e 10 um zumbido insuportável os procedimentos era feito no D0 a aplicação única da medicação ou do placebo foram injetados por via intratimpânica 0,25 ml da droga ou do placebo o paciente permanecia em decúpto por cerca de 30 minutos com a cabeça lateralizada para o lado contralateral mais ou menos 45 graus uma aplicação clássica de uma corticoterapia intratimpânica no D7 se o paciente não tivesse melhora nenhuma ou essa melhora fosse menor que 10 decibel era oferecida ao paciente a terapia com corticosteroide no caso era optado pela via oral com a droga prednisolone e a dose administrada era de 50mg de 12 em 12 horas por 4 dias e isso era seguido de uma redução gradual por 6 dias os endpoints primários do trabalho era avaliar principalmente a melhora tonal com a droga o endpoint secundário era ver se o paciente precisaria ou não de uma terapia alternativa no caso o uso do corticoide avaliar se o paciente teria uma recuperação auditiva completa e também avaliar se o paciente teria remissão do zumbido embora inicialmente foram selecionados 256 pacientes já de início obtivemos algumas perdas de 16 pacientes e 240 pacientes iniciaram o trabalho e 95,8% desses terminaram então a gente considera que não houve grandes perdas na tabela 1 ele coloca a divisão dos pacientes em grupos por sexo sexo idade raça a gente vê que existe um predomínio um pouco maior em homens de 52% a idade média dos pacientes foi de 46,4 anos e os pacientes eram principalmente europeus considerados aqui brancos ou caucasianos na segunda tabela a gente vai ver aqui alguns dados em relação às questões das perdas auditivas o paciente inicialmente teve uma média de perda até a aplicação da droga de 47 horas a média tritonal das três piores frequências dos pacientes giraram em torno de 86 decibel a divisão entre perdas em baixa frequência e alta frequência os pacientes tinham majoritariamente perda em baixa frequência 62,1% ele destaca esse ponto principalmente levando em consideração que existe uma possibilidade um pouco maior de recuperação espontânea quando o paciente tem perda em baixa frequência as perdas eram consideradas severas ou profundas baseada nos níveis de 60 a 89 para severo que totalizou 58,8% e profunda quando acima de 90 que era 41,3% o índice de reconhecimento de palavras foi bem baixo com uma média de 34,4 os pacientes majoritariamente tinham zumbido 83,8 e sintomas vestibulares no diagnóstico foram considerados raros menor que 5% num valor absoluto de 3,8% a recuperação auditiva com a aplicação da droga ela foi numericamente superior em quem usou o brimaptide na dose de 0,4 mg por ml com a aplicação de 0,25 ml isso comparado ao placebo contudo esse P não foi significativo ele tem um P de 0,0226 quando eles pegaram esse mesmo trabalho e selecionaram os pacientes com maior gravidade ou seja os pacientes que tinham perdas mais severas eles encontraram então que o P era significativo então eles redividiram os pacientes em pacientes que tinham perdas severas e pacientes que tinham perdas profunda e tiraram aqueles pacientes que tinham perdas leves ou moderadas com isso a gente vai chegar nessa outra tabela que vai avaliar as melhoras dos pacientes que tinham perdas severas ou profundas desculpa que tinham perdas profundas no dia 28 e no dia 91 e nesses casos os pacientes que fizeram aplicação da droga com a dose de 0,4 mg por ml tinham melhora da média tritonal das piores três frequências com um valor de P significativo tanto no D28 de 0,018 quanto no D91 de 0,016 os pacientes tinham melhor em relação ao placebo de pelo menos 16,7 decibéis isso no dia D91 quando eles pegaram essa mesma tabela e compararam os pacientes com perdas profundas acima de 90 com perdas severas de 16,89 eles viram que realmente depende muito da gravidade para que a droga tenha real efeito com relevância estatística então vocês veem aqui que o paciente no D28 e D91 com perdas profundas tem relevância e o paciente com perda severa não tem relevância estatística ainda avaliando o paciente com perda profunda em relação àqueles pacientes que necessitaram de terapia com corticosteroides foi o número menor de pacientes que eram elegíveis e ele não considera como relevante aqueles pacientes que fizeram terapia com corticosteroides com aqueles que não fizeram terapia com corticosteroides o que ele compara que a melhora que o paciente teve com corticoide não foi tão melhor do que aquela que os pacientes que permaneceram usando a droga tiveram em relação à recuperação completa da audição no D28 18,8% tinham a recuperação da droga com a dose de 04 versus 6,5% dos pacientes que estavam apenas no placebo no D91 essa discrepância diminuiu passando para 21,9% na dose de 04 e no placebo permanecendo em 20% ou seja realmente a droga teve uma melhora mas não teve relevância estatística comparada ao placebo em relação a possibilidade de não melhora com a droga o risco relativo do paciente não melhorar fazendo esse uso foi baixo mais ou menos 4% com P significativo ou seja realmente o paciente que tem uma perda profunda que está utilizando a droga ele vai ter melhora em relação ao status auditivo final nos pacientes que tinham perda profunda a gente consegue ver aqui que em relação a classificação de Gard e Robertson que avalia em relação a audição útil ou uma audição boa os pacientes que usaram a droga a M111 na dose de 04 tiveram o maior porcentagem de pacientes foi colocado dentro de uma boa audição ou uma audição útil uma audição que seria suficiente para o dia a dia em relação a recuperação completa do zumbido não houve relevância significativa tendo o placebo até uma melhora melhor do que a dose de 04 e em relação a melhoria no índice de reconhecimento de palavras também não tivemos relevância significativa com o P de 0,062 quando o limiar para a perda auditiva profunda foi reduzido de 90 para 80 no caso ponto de corte se você considerar o ponto de corte para a perda profunda acima de 80 as diferenças desse tratamento tornaram-se menores ou seja a relevância estatística do trabalho diminuía o que que eles querem chegar no geral com isso a JNK é uma enzima que induz a apoptose e que precisa de um trauma celular que seja severo para que ela programe essa morte celular ou seja se o trauma não for tão expressivo a ponto de não ativar essa enzima ele até coloca como um start dar um on na enzima essa enzima não seria ativa e pela medicação o brimaptide ser uma medicação enzima específica realmente não faria muito sentido você utilizá-la ou seja a medicação teria maior efeito apenas naqueles pacientes que tiverem uma perda muito mais acentuada os pacientes com perdas severas moderadas ou leves devido a não ativação enzimática com programação de morte celular o paciente então não faria não deveria fazer uso da medicação até porque não vai ter a qual enzima ele fazer essa inativação em relação aos efeitos adversos os principais efeitos adversos eram relacionados a vertigem otalgias humilde desconforto aural porém todos eles foram considerados leves tanto no grupo de 0408 e placebo e eles dividiram os grupos relacionados a alterações gerais que varia tanto de modo de aplicação quanto a desconfortos relacionados realmente a droga e relacionados realmente a droga esses desconfortos foram mínimos então o trabalho chegou a uma conclusão de que o estudo mostrou uma proporção maior de pacientes em recuperação para uma audição boa ou útil de acordo com os critérios de Gardner e o menor risco de não melhora no grupo que realmente utilizou o brimaptíde o AM111 na dose de 04 comparado ao placebo ao contrário da recuperação auditiva o AM111 não apresentou impacto no zumbido sugerindo que os dois sintomas de disfunção são gerados através de diferentes mecanismos fisiopatológicos e a inibição da JNK protege contra uma infinidade de estímulos neurodegenerativos e seria relacionada a maior intensidade do trauma e sendo assim o estudo que está testando essa droga demonstrou que uma única dose intratimpânica no D0 de 0,25 ml na dose de 0,4 mg por ml fornece uma autoproteção eficaz porém em caso de perda auditiva neurosensorial subdiopática profunda prontinho doutor correu contra o tempo Lucas olha é um artigo é um fase 3 né e é um é um estudo muito bem realizado multicêntrico com N gigantesco é um duplo é esse vai lá em relação ao cegamento deixa eu ver como é que foi feito é um duplo cego ou triplo cego é um duplo cego é foi cegado o aplicador no caso o médico assistente e o paciente e o N total foi quanto de todos os centros 240 o N de 240 é no início foram selecionados 256 mas obtiveram 16 perdas relacionadas 51 centros 51 centros ou o paciente se negou a assinar o termo de consentimento ou no início do estudo preferiu não aplicar a droga e já iniciaram a corticoterapia é e aí ficou um braço com 85 apenas com a concentração de 0.4 e o outro braço com 86 com a dose dobrada exato e o braço placebo era a aplicação de ácido de adorônico que é o mesmo veículo da droga é é eu eu tenho impressão eu tive a impressão que esse desenho de estudo foi muito mais bem elaborado mas assim o tem que esperar para ver a fase 2 a fase 3 do do NX322 também e agora esperar essa droga já está em fase 3 né sim essa droga já está em fase 3 muito bom alguém quer fazer algum comentário sobre esse estudo desenho do estudo a potencialidade dessa droga é uma doença rara então o N não está pequeno não é para doença rara é um N razoável é muito bom então é isso foram esses dois artigos são drogas novas né em estudo e que são promissoras vamos acompanhar temos um último artigo não é isso boa noite temos sim então vamos lá é a Débora isso vou compartilhar minha tela conseguem ver conseguimos sim Débora ainda está no modo edição clica para apresentar ok prontinho perfeito é novamente boa noite a todos eu sou a fonoaudióloga Débora Rolins sou fellow em audiologia e para o Jornal Clube de hoje vou apresentar o artigo intitulado LDR5 Positive Supporting Cells Survive Autotoxic Trauma in the Audit Mose Cóclea é um estudo de Smith Cortines foi publicado em outubro de 2021 e esse estudo ele começa ali dizendo trazendo um pouquinho sobre o que são as causas da perda aditiva neurosensorial que tem como principal foco a alteração das células ciliadas internas externas e traz também um pouquinho sobre a importância do subgrupo de uma do subgrupo das células de suporte da cóclea células essas que expressam a leucina que é rica na proteína G acoplada no receptor 5 o que isso significa diz que é um marcador de células T residentes nas células nessas células de suporte da cóclea então eles vêm trazendo no estudo uma sugestão de uma nova terapia para essas perdas auditivas induzidas por ototóxicos sendo um marcador o GFP nessa leucina nesses receptores do subgrupo de células de suporte da cóclea traduzindo então o título ficaria LGR5 as células de suporte positiva sobrevivem ao trauma ototóxico na cóclea de um camundongo adulto esse estudo foi publicado na Frontiers in Molecular Neuroscience depois se vocês quiserem dar uma olhadinha é um estudo muito bom porque ele vem trazendo uma nova visão para o tratamento das perdas auditivas neurosensoriais baseadas justamente nos marcadores biológicos das células da cóclea tendo como principal objetivo analisar a presença do GFP na LGR5 em camundongos que foram expostos a medicamentos ototóxicos e posteriormente vieram a ter uma perda auditiva neurosensorial então eles queriam analisar se existia ainda esses marcadores como possível regenerador das células filiadas da audição aí na introdução ele traz então um pouquinho sobre a questão da perda auditiva dizendo que ela afeta cerca de 500 milhões de pessoas em todo o mundo incluindo 34 milhões de crianças observa-se então aqui nessa parte que de 500 milhões apenas 34 milhões apenas não mas assim 34 milhões são crianças e todo o resto então são adultos e ele traz dizendo então que a perda auditiva neurosensorial ela pode ser causada por diversos fatores incluindo o envelhecimento o trauma a exposição ao ruído e as drogas ototóxicas que é o foco desse estudo ou doenças genéticas com danos irreversíveis às células ciliadas sensoriais da audição na cópia células ciliadas externas e ele vem trazendo então como objetivo que a regeneração das células ciliadas externas a partir de células tronco pode ser uma nova abordagem para melhorar a audição desses pacientes tendo em vista que atualmente as maiores formas de reabilitação estão voltadas para os equipamentos de AASE e reabilitação voltada com a tecnologia aí nos materiais e métodos ele vem trazendo então que foi utilizado para esse estudo quatro cabondongos sendo quatro cabondongos C5 7BL 6WT que eu acredito que seriam ali uma espécie de cabondongo selvagem e 18 cabondongos heterozigotos com o marcador LGR5 é importante lembrar que esse marcador ele é presente em mamíferos então por conta disso foi utilizado os cabondongos tendo então essa observância de que é um marcador que acontece em mamíferos desses cabondongos 19 foram usados em um dia pós-natal os cabondongos eles foram expostos então ao procedimento em surdecedor sendo 7 cabondongos LGR5 submetidos a esse processo 8 cabondongos LGR5 e 4WT para o grupo controle de audição normal ou seja eles não foram submetidos ao procedimento em surdecedor para que então esse grupo pudesse ser utilizado então como grupo controle e a audição normal ela foi confirmada por meio do PEAT que avalia ali então a parte de nervo auditivo e a parte de região de troco encefálico o procedimento em surdecedor em si ele se baseou na aplicação de 700mg de sulfato de canamicina de forma subcutânea e dentro de 5 minutos após a administração da canamicina 100mg de furosemida foi infundido na veia da cauda desses cabondongos e os cabondongos foram então pesados antes do procedimento em surdecedor e diariamente após o ensurdecimento isso porque essas substâncias poderiam provocar uma insuficiência renal sendo a perda de peso um desses marcadores importantes e eles queriam observar se estava afetando essa questão renal dos cabondongos e também nos materiais e métodos ele vem trazendo que as respostas auditivas do tronco cerebral foram registradas por PEAT e os cabondongos foram então anestesiados de uma forma de anestesia geral e usando três eletrodos de agulha posicionados de forma subcutânea os estímulos acústicos eles foram apresentados em uma sequência de cliques de microsegundos com intervalo de interestímulo de 36 milissegundos os sons foram apresentados em uma configuração de campo aberto ou seja com alto calante posicionado a três centímetros do pavilhão auricular desses cabondongos com intensidade sonora que foi apresentada de forma descendente ou seja de 90 decibéis até o limiar em passos de 10 decibéis ainda no materiais e métodos eles também trouxeram ali a questão de marcador de genotipagem trazendo então que os cabondongos transgênicos LGR5 eles foram genotipados isolando o DNA do tecido da orelha com os primers para amplificação por PCR de forma direta e reversa e os amplicons foram separados por eletroferase eletroforese em gel de agarose a 3% e também ele traz ali que houve também um procedimento de criossexionamento e preparação de amostras de montagem inteira ou seja eles após o ensudecimento esses cabondongos tiveram então as suas cócleas retiradas após uma terminação por decapitação e então os tecidos eles foram fixados e transformados em lâminas para posterior avaliação das cócleas e do órgão sensorial da audição desses cabondongos aí ele vem trazendo um pouquinho sobre a microscopia da imunofluorescência aí ele vem trazendo como que foi realizado e também como foi realizado a contagem de células e análise estatística que foi por meio da ANOVA e que foi como valor de significância de IP com valor maior menor ou igual a 0,05 nos resultados ele então mostrou que as respostas auditivas do tronco encefálico e a organização anatômica coclear são semelhantes em camundongos LGR5 com audição normal e camundongos adultos do tipo selvagem os camundongos WT que seriam selvagens e LGR5 eles tinham forma de onda do PEAT ou ABR semelhantes às suas limiares com diferença menor que 5 decibéis aqui nessa imagem então ele vem trazendo que aqui no lado esquerdo vocês podem ver que os camundongos do tipo selvagem ou WT estão aqui nesse lado esquerdo da tela e os camundongos LGR5 GFP com o marcador então das células tronco estão aqui do lado direito em vermelho ele mostra ali a fileira de células ciliadas internas e 3 fileiras de células ciliadas externas no ápice no meio e base da cóclea expressos como células MY ou 7A positivo e em verde ele vem trazendo então é o LGR5 positivo e as células de suporte no ápice meio e base da cóclea de todos os camundongos adultos LGR5 mostrou também que o trauma ototóxico ele causa uma perda auditiva severa e uma perda extensa de células ciliadas externas nas sobrevivências de células de suporte LGR5 positivo aí aqui na imagem a gente pode ver que nessa primeira porção nós temos aqui uma imagem das ondas do PEAT e mostram que os animais eles tinham lineares normais antes do ensurdecimento conforme a gente pode observar então com a presença das ondas do PEAT e aqui em seguida mostra quando eles passaram pelo processo após o processo de ensurdecimento né isso uma semana após o trauma e já mostra então que os camundongos eles apresentaram pouca ou nenhuma resposta do PEAT confirmando então que o processo de ensurdecimento ele foi bem sucedido após os sete dias é importante lembrar que dois animais com audição residual significativa mudanças de limiar menor que 25 decibéis eles foram excluídos da análise aqui então podemos observar em vermelho que a medicação ototóxica ela destruiu todas as células ciliadas externas no ápice meio e base e uma sobrevida média de 60 a 80% das células ciliadas internas tendo aí essa domenclatura em inglês de IHOS e aqui em verde a gente pode observar então a presença do LGR5 ou marcador de FP ainda expresso em células no ápice meio e base das focas dos camundongos surdos o que a gente pode então tirar disso a gente pode observar que mesmo com a morte das células ciliadas externas o marcador LGR5 com GFP estava presente o que pode sugerir então uma futura regeneração dessas células da audição aqui na parte C nós observamos aqui então que o estudo trouxe que eles não observaram alteração no número de LGR5 positivo nas células de suporte localizadas em DC3S após o ensurdecimento tendo um P então igual a 0,17 já na parte D a gente consegue observar então que algumas das cócleas surdas elas mostram duas fileiras de células de suporte LGR5 positivas e essas foram localizadas significativamente mais próximas das células ciliadas internas do que nas cócleas dos camundongos com audição normal porque isso significa que as células ciliadas internas elas expressaram uma maior quantidade desse marcador LGR5 positivo ainda nos resultados mostrou então que analisando a expressão da MYO7A e LGR5 GFP em criosexões mostrou que em cócleas de controle no caso LGR5 estava presente em DC3 e IPCS e após o surdecer do LGR5 estavam presentes apenas em DC3 além disso essa expressão do MYO7A foi observada principalmente em células ciliadas internas como a gente já havia dito no slide anterior mostrou também que o GFP ele muda sua localização subcelular após o procedimento em surdecedor ou seja essa expressão do GFP ela foi localizada principalmente nos núcleos do citoplasma dessas células de suporte nas cócleas dos camundongos com audição normal e no citoplasma da membrana plasmática de células de suporte das cócleas de camundongos surdos aqui então mostra a imagem desse marcador de FP ele está em verde e mostra então que ele mudou a sua posição após o processo de ensurdecimento o que significa que antes deles passarem por esse processo esse marcador encontrava-se maior nas células ciliadas externas da audição que são as responsáveis ali por desencadear toda a parte sensorial da nossa audição porém quando ele passa por esse processo de ensurdecimento elas migram para as células ciliadas internas ou seja elas não desaparecem apesar de as células ciliadas externas terem sofrido um processo ali de danificação severa ou parcial o marcador ele migra então para as células internas na discussão então ele vem trazendo que os potenciais de células do tronco endógenas e da córcel durante a idade adulta ele vem trazendo que principalmente na cóclea neonatal de camundongos algumas células de suporte elas expressam o LGR5 e tem o potencial progenitor e podem se regenerar em novas células ciliadas em vitro ou em vivo no entanto essa expressão LGR5 ela não foi completamente descrita para camundongos adultos ou seja é importante lembrar que a maioria das pessoas com deficiência auditiva elas são adultas e por isso o estudo traz a importância de estudar um pouco mais esse papel das células de suporte de LGR5 positivo na idade adulta e isso seria clinicamente relevante e ele traz também que há uma capacidade regenerativa e sobrevivência do celular da LGR5 após um trauma autotóxico e que no tecido coclear desses camundongos neonatos ele conseguiu demonstrar que após a aplicação da neomicina em vitro para induzir a perda das células ciliadas os progenitores LGR5 positiva eles mostraram a maior capacidade de proliferar e regenerar as células ciliadas em quatro dias após o tratamento autotóxico e para a cóclea de um camundongo adulto esse é o primeiro estudo mostrando a prevalência e a sobrevivência de células de suporte LGR5 positiva após o ensurdecimento a cóclea de uma místora ensurdecida ela retém um potencial regenerativo então é importante trazer oportunidades terapêuticas direcionadas a essas células de suporte LGR5 positivas que podem surgir futuramente e também traz que a mudança na localização do GFP após o ensurdecimento ela encontra-se no núcleo do núcleo ao citoplasma e esse estudo ele encontra conseguiu encontrar uma alteração na localização intracelular da GFP nas células ciliadas de suporte após o ensurdecimento na cóclea normal essa expressão de GFP foi localizada principalmente no núcleo de células de suporte é mostrando justamente aquilo que a gente já mencionou que então o GFP ele muda de lugar após o ensurdecimento mas ele se mantém então uma localização nuclear de GFP também é visível em dados de outros estudos que foram usados com o modelo animal e o estudo então ele conclui dizendo que esse estudo ele conseguiu mostrar a presença de células de suporte LGR5 positiva na cóclea de camundongos adultos isso indica então que os potenciais de células tronco-cocleares endógenas elas têm uma capacidade proliferativa e regenerativa na idade adulta e essa sobrevivência nos progenitoras após um evento autotóxico grave ela indica então a disponibilidade a disponibilidade de células-alvo para futuras abordagens terapêuticas para surdez induzida por ototóxicos e também foi relatado que a mudança da localização do GFP após um estudecimento ela traz então informações importantíssimas sobre o potencial de regeneração da cóclea surda adulta e estabelece então uma base de terapia futura para melhor regeneração dessas células auxiliadas em pacientes com deficiência auditiva mais uma vez só enfatizando que no estudo ele traz então que a LGR5 positiva ela é expressivamente presente nos mamíferos e isso então traz aí uma nova visão para os posteriores tratamentos em peres auditivas neurosensoriais principalmente induzidas por ototoxidade e é isso muito obrigada qualquer dúvida o que a gente puder estamos aqui Débora a apresentação foi muito boa eu não contei quantos minutos mas foi um pouquinho longa também mas um excelente artigo e a apresentação foi muito boa viu Débora você também se encantou com essas figuras de células ciliadas a demonstração das fileiras é fantástico essas fotos nossa achei incrível essas fotos de microscopia eletrônica com esses corantes que eles fazem não é? muito legal né? incrível é isso é apaixonante essas essas fotos com avaliação do da preservação das células ciliadas mesmo após o uso do ototóxico por causa dessa teoricamente uma droga com efeito autoprotetor né? sim hoje a gente teve a oportunidade de ver uma droga analisada na fase 1b outra droga analisada na fase 3 e essa droga ela também é promissora mas a mais é um estudo ainda mais precursor que é um estudo em animais né? ainda sequer foi pra 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 estudo em humanos né? que é a fase 1 então mas assim é muito promissora é um excelente artigo alguém mais quer fazer algum comentário sobre essa essa nova droga que teoricamente ela ela ajudaria a promover uma autoproteção alguém tem alguma pergunta pra Débora? muito obrigado viu Débora foi excelente a apresentação obrigada então hoje a noite a gente conclui as nossas apresentações eu desejo a todos vocês um bom descanso no feriado e até a próxima semana pra os alunos que ainda não enviaram os artigos científicos eu tô aguardando a gente poder acelerar essa essa submissão dos artigos científicos tá bom? até a próxima quarta-feira uma boa noite a todos boa noite boa noite